E quando se fala em segurança, fala assim, grupo GP, guarda patrimonial. E eu queria aproveitar aqui a presença do Claudio, a gente estava conversando antes de começar a gravar, sobre o bug do milênio, né? Que está todo mundo preocupado e fala, ai meu Deus do céu, será que vai sumir meu dinheiro, vai sumir meu nome da tela e tal? Quer dizer, não é bem assim. Então, para você se precaver, a gente tem uma diquinha aí para o pessoal. Qual é, Claudio? Fala você, então. Voltando mais para a área bancária, você que tem conta corrente em banco, hoje a maioria das pessoas se utiliza disso, né? Então, nós recomendamos que você tire um extrato da sua conta corrente no dia 30, dia 31. Lógico que se todo mundo correr no dia 31, vai ficar um inferno. Então, no dia 30, dia 31, para que você tenha um registro do que você tem em conta bancária e um registro em papel, que não depende de nada, é eletrônico. Algumas outras coisas também, é importante você evitar, principalmente na passagem do milênio, ou do ano de 1999 para 2000, voar se possível evitar nesse período e qualquer outra coisa que envolva aí a parte eletrônica, a parte tecnológica e que possa colocar a sua vida em risco. Nós, na nossa parte, estamos fazendo o possível para os nossos clientes para reforçar a segurança nesse período, para que, se caso aconteça algum problema, acredito que vão ser muito poucos problemas que vão acontecer. E serão resolvidos, com certeza. Serão, pelo menos, os nossos clientes, a gente espera que isso não acarrete nada mais grave. Não adianta ficar muito assustado, não, ficar todo mundo preocupado, porque aí acarreta mais problemas ainda. Calma, você tira o seu extrato, fica aí com o seu extrato, aí um dia depois, após o dia 1º, você vai até o banco, se tiver tudo certo, ok. Se não, você tem o extrato para confirmar que você tinha antes do ano do novo, aquele dinheiro que você existia, né? Bom, a Guarda Patrimonial de São Paulo, nem deu para a gente falar muito dela, você já conhece, ela está presente no nosso programa há muitos anos e há mais de 30 anos no mercado, oferecendo monitoramento eletrônico, segurança física para o pessoal, serviço de portaria, recepção, quer dizer, tudo o que uma empresa precisa, não é mesmo, Claudio? Exatamente, todos os serviços de apoio que você possa precisar. E a gente vai aproveitar esse programa para desejar um feliz ano novo para você, repleto de realizações e, olha, deixe que você conseguir aos nossos cuidados. Seguir para cá, que segurança... Tá certo, 887-0013, Grupo GP, liga. Tchau, tchau.